Música Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar A coroa é prova de quem soube amar E pra ver teu sorriso colhemos pra ti Chuva de pétalas Senhora Rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te ofertar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL